Fala galera, olha aí, hoje a gente está aqui com o modelo Ivo W26 e a gente vai dar uma dica de como você alterar o idioma do teu relógio Antes de começar pessoal, curte o vídeo e se inscreve no nosso canal para estar dando aquela força, então bora ao que interessa Pessoal, arrastando aqui para o lado, já vai ter o menu aqui do teu relógio Então você vem aqui nessa opção de ABC, aqui ele tem que estar com a opção de sincronização automática desativado Se ele estiver ON, no caso ativado, você não consegue escolher a opção do idioma Então você vem aqui, desativa e aí ele já vai abrir aqui as opções de idioma para você escolher Clicando no idioma, você escolhe qual língua que você quer que o teu smartwatch fique, o Ivo W26 fique Lembrando que essa atualização serve para qualquer modelo da linha Ivo Ivo W26, W46, W56, todos terão essa mesma, para mudar vai ser tudo dessa forma E lembrando que esse daqui é o Ivo W26 Pro, beleza? E está disponível aí no nosso site, espero ter ajudado vocês galera